Salve, salve, galera! Salve, salve, torcida tricolor! Me chamo Bruno Calhau e vamos para mais um giro de notícias falando sobre o mercado da bola do Flusão. E hoje a pergunta que eu quero fazer é o goleiro Fábio tem vaga no Fluminense? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal de futebol, dar like nesse vídeo, compartilhar com toda a torcida tricolor, comentar, participar, que a sua participação é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Bom, o goleiro Fábio do Cruzeiro, agora ex-Cruzeiro, se despediu aí na última quarta-feira, pegou aí não só a torcida do Cruzeiro, como a imprensa e vários torcedores de vários clubes brasileiros de surpresa, principalmente pela forma com que ele sai do Cruzeiro. O goleiro Fábio tem uma história gigantesca no time mineiro, tem aí uma idolatria com o time mineiro, quase mil jogos, e aí tem uma sua importância não só para o Cruzeiro, como para o futebol brasileiro. E aí a forma com que ele sai, pega todo mundo de surpresa e deixou muita gente chateada com a forma que o Cruzeiro lidou com essa situação. Porque o goleiro Fábio, além dessa linda história, sai aí do dia para a noite, sem uma despedida à sua altura, sem uma festa à altura da representatividade que ele tem com o Cruzeiro. Então muita gente ficou incomodada com a forma que o Cruzeiro lidou com essa situação, com a forma que o Cruzeiro tratou um ídolo de sua história. Isso faz parte aí da questão do Cruzeiro ter virado clube empresa, estão revendo alguns contratos, e aí o Fábio não fazia parte dessa nova metodologia do clube. Parece que teve até uma proposta de que ele jogasse apenas o campeonato mineiro, coisa que ele não aceitou, e aí com isso ele sai do dia para a noite do Cruzeiro. E aí, claro, começam as especulações para onde o Fábio vai, porque ele não tinha a menor intenção de se aposentar no momento. E aí, alguns veículos mineiros começaram a noticiar de que ele teria sido oferecido ao Fluminense, poderia pintar no Fluminense. É verdade que, assim, boa parte da torcida não é muito satisfeita com o Marcos Felipe, goleiro titular hoje. Muitas pessoas têm desconfiança no Marcos Felipe, sobretudo com algumas falhas que ele teve na Libertadores, no Campeonato Carioca, e principalmente a questão de disputa de pênaltis. E aí, muita gente começou a se empolgar com a chance do Fábio no Fluminense, mas, até onde se sabe, segundo o veículo Saudações Tricolores, ele, de fato, parece que foi oferecido, mas a diretoria do Fluminense não quer contar com um goleiro de 41 anos nesse momento. Então, é uma especulação, mas eu gostaria de saber, você seria favorável se o Fluminense fosse atrás do goleiro Fábio? O que você acha dessa situação? Vou deixar essa pergunta, você manda nos comentários, e vou pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal de futebol com essa pergunta para a gente falar, quem sabe, num próximo vídeo. Vou ficando por aqui, obrigado a todo mundo, saudações Tricolores e tchau, tchau!